O rapaz preso tem 25 anos de idade. O roubo ocorreu na rua Itabira, no centro de Pato Branco. Foi um roubo ocorrido no dia 15 de maio, em que um elemento abordou uma moça que estava andando sozinha pela rua. Com violência, ele acabou dando uma gravata nela, jogando ela no chão e subtraiu o celular dela. Nossa equipe de investigação diligenciou e, juntamente com a Polícia Militar, conseguiram levantar informações sobre o autor do fato. Nosso delegado junto, que está na frente do caso, conseguiu a prisão preventiva junto com o Poder Judiciário e ontem a prisão desse rapaz foi cumprida. A polícia também contou com o auxílio das imagens de câmeras de monitoramento. Uma câmera de boa qualidade. Ela mostrou perfeitamente o crime e também deu para ver muito bem o autor, o que facilitou muito para nós na sua identificação. Após a prisão, a equipe policial reconheceu o homem de um outro crime, um furto, no dia 28 de maio, de uma bateria de um veículo no bairro Morumbi, em Pato Branco. O jovem estava morando em Pato Branco há poucos meses. Ele é de Palmas e faz cerca de 3, 4 meses que ele está aqui na cidade. O que se sabe dele, doutor? Ele já tinha alguma passagem pela polícia? Não? Sabemos que há poucos dias tinha o caso de um furto aqui na cidade também por ele. Sim, já tinha algumas passagens. Ele é usuário de drogas e nós já comprovamos outro crime dele aqui na cidade, o furto de uma bateria de veículo. De acordo com o delegado Helder, o inquérito policial será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário. Enquanto isso, o suspeito vai aguardar preso na cadeia pública de Pato Branco. Está preso à disposição da justiça, já foi interrogado no roubo, confessou o roubo e também já foi interrogado no furto da bateria e também confessou. Então, vamos lá.